Qualquer coisa. Qualquer coisa. Olá pessoal, eu sou o Rafael e esse é o Recomendado de Quarta-Feira. Música Neste Recomendado de Quarta-Feira nós falaremos de... Kafka. Essa estátua bonita, como vocês podem ver. Que parece um desenho do Robert Crumb. Se vocês não sabem, o Robert Crumb fez um quadrinho do Kafka. Que é muito bom, recomendo para vocês. A estátua foi feita pelo Rafael Oliva. Confiram lá no Instagram dele e eu vou deixar aqui na descrição abaixo. E é muito legal porque ela também acende. Olha que legal. Ela acende também. Ela tem uns detalhes muito legais. Vai até pilha. Aqui, claro, eu deixei aberto aqui. Mas vai até pilha e acende assim. Bom, ele serviu para ilustrar o vídeo, né? Então... Bom, são quatro obras que eu vou apresentar para vocês. De diferentes editoras, né? Porque são, na verdade, muitas edições. E elas, às vezes, são compilações. Porque o Kafka, ele não escrevia livros extensos. Para criar um livro, eles juntavam aforismos, contos e até novelas inteiras para tentar formar alguma coisa mais vendável, né? Porque mais de 100 páginas, por exemplo. Bom, a primeira obra de hoje que nós vamos apresentar é A Metamorfose, publicada pela LPN. Essa obra reúne não só a Metamorfose, mas também o veredito. Como vocês veem, é muito difícil achar um livro do Kafka que esteja só o livro em si, né? Porque tem contos muito pequenos. A Metamorfose, por exemplo, ela é muito pequena. A Metamorfose é o livro essencial do Kafka. Porque ele mostra, justamente, todo o seu estilo de escrita. Como o Galway e o Samson viram um inseto, né? E mostra todo o problema familiar que isso gera. E, às vezes, é meio cômico, meio irônico, trágico. Reúne e sintetiza, realmente, o que o Kafka pensava no seu conteúdo e na sua forma de escrita. Então, eu recomendo A Metamorfose primeiro. O segundo livro que eu vou apresentar é, na verdade, uma compilação que a Penguin e a Companhia dos Atletas fizeram para o Brasil. Essa edição é muito legal, na verdade, porque ele também tem a Metamorfose. Então, se vocês quiserem mais conteúdo do que só a Metamorfose no livro, eu recomendo este aqui. Ele tem alguns contos que são de meia página do Kafka até aforismos. Aforismos, aquelas pequenas frases, sabe? Aquelas compilações, são sem aforismos. E são incríveis para vocês entenderem, realmente, não só o estilo da Metamorfose, mas também o que o Kafka pensava do mundo. Algumas são parábolas. Mostra como, realmente, o Kafka trabalhava. É interessante porque ele mostra, realmente, como este escritor de praga vivenciava a sua época. É, mostra como o Kafka representava essa praga e... Como ele representava essa cidade... Essa praga... Como o Kafka representava essa cidade de praga. E como, na verdade, ele mostrava como essa burocracia da cidade, como vocês sabem, o Kafka trabalhou muito nessa parte burocrática, nesse funcionalismo público. Então, ele entendia bem o absurdo dessa questão. O Kafka, vocês têm que entender, que ele não é um escritor fantasioso. Ele não escrevia fantasia, ele não escrevia ficção propriamente dita, ou seja, mundos absurdos. Na verdade, ele escrevia a nossa realidade, nua e crua. Ele mostrava como a nossa vida nessa sociedade já é absurda. E ele retrata isso dessa forma mais pesada, assim. Por isso que, às vezes, pode parecer absurdo, né? Fazer o quê? Outro livro que nós recomendamos é O Castelo. E esse livro eu recomendo que vocês leiam com muita atenção. Porque esse é um livro incrível. Ele mostra realmente como um agrimensor... Agrimensor, sabe? Que médio, terrense... E o Ka, né? Como vocês vão ver, Ka é o nome recorrente em personagem do Kafka. E mostra como ele, ao lidar com esse castelo, Ao lidar com os chefes que o contratam, né? Porque os chefes, os funcionários públicos estão todos no castelo. E o agrimensor Ka, ele nunca chega a vê-los na novela inteira, né? A novela não está acabada. O Kafka terminou de escrever, então... Nessa edição, não se assustem quando vocês lerem essa edição da Companhia de Bolso. Que é muito legal, aliás. Que é pequena e barata. Que ele vai parar do nada, o livro. Não é culpa da editora, é culpa do Kafka que parou o livro e pronto. Então recomendo muito essa obra. E a última obra que nós recomendamos é O Processo. Que seria talvez a obra célebre do Kafka. Seria a obra mais famosa do Kafka. Justamente porque ele condensa essa questão que eu disse burocrática com um tom de existencialismo. Que mostra esse julgamento de cá. E mostra como o tribunal realmente não acusa de nada. Acusa de coisas que não existem lá. Ele é acusado, ele é culpado. Mas pelo que? Não tem o crime. Não tem o que ele fez de errado. E mesmo assim ele é acusado. E mostra o absurdo disso. E querendo ou não, é parte da nossa sociedade. E o Kafka é muito atual por causa disso. O Processo também teve um filme lançado pelo Orson Welles. E aqui tem o DVD. E ela está muito bem feita. Porque ele mostra realmente o absurdo. E o Orson Welles também monta os cenários dessa forma mais lúdica. Mais fantasiosa assim. E é muito legal. Nós falaremos no vídeo futuro sobre o processo e o DVD. Sobre essa transposição de obra para filme. Feito pelo Orson Welles. Então se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam no canal. Deem um like. E comentem quais obras de Kafka vocês preferem. Qual a sua obra preferida de Kafka? Comentem abaixo. E se ligam no próximo vídeo da próxima quarta-feira. Abraço. Irene no céu. Tchau. 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 Tchau.